O que é o Odaiqá? É que Aeq dó 돈 É que aeq dó dó É que aeœ Aeq dó dó É que Amor fala temляется E Rzan é this Prisca, Chequem Prisca, Inica e Nau. Ase, Goree Vez. Sombre Tepe cascasas nalagande. Aqora Zara, Deni Veni, Hoidolaito. Aqo Tiangana, Aqora Borutki. Aqora khasata saanhe, aqora khasata cinn. Aqora Hora, Nia Kori. Aqora Nia, Nishankara. E aí Eu falo que a palavra de Deus é um homem para que mais um homem médico. Você quer dizer que um homem que blir muito crendo, o homem que não se vê um homem, o homem que iria dar uma generation de vida. Você que não se vê que ele não pode ganhar dinheiro? Quem não pode ganhar dinheiro? Quem não pode ganhar dinheiro? Como você gostou, você não pode ganhar dinheiro. Pagana, Pagana, Pagana. O que é isso? E te fez a mãe, tudo que eu quero dizer lá. Entenho como é o casal, a gente acha empique de cina, empique de cina. Llora em que te cina voar, para as quem me te cina. Llora em que te cina e vou deixar, para as quem me te cina. O que é pisa? O que é pisa? O que é o que é pisa? O que é isso? Amém. 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 Amém.